Fala gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Cardoso e sejam bem-vindos ao meu canal. Caso não seja inscrito ainda no canal, bora lá se inscrever. Aqui eu trago dicas toda segunda-feira a partir das 18 horas, dicas sobre gramado, tanto para o turista como também para você que tem o desejo de vir morar aqui. E antes de irmos para o vídeo, que é o que interessa, eu queria agradecer a termos chegado à marca de mil inscritos no YouTube. Muito obrigada pessoal, especialmente a todas aquelas pessoas que me ajudaram trazendo pelo menos um ou dois ou três inscritos, ou pessoas que se inscreveram, se envolveram e realmente gostaram do conteúdo que eu produzo. Muito obrigado de coração. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje eu vou dar uma dica bem bacana para você que tem o desejo de vir morar aqui em gramado. Você vai precisar apenas de duas coisas para poder conseguir vir morar em gramado. Ficou curioso? Fique até o final desse vídeo para assistir o depoimento de uma pessoa que eu, particularmente, ajudei com algumas dicas aqui no canal e que hoje está morando com a família aqui em gramado. Ficou curioso? Então bora lá para o vídeo. Solta a vinheta! Fala gurizada, mana e piazada do meu canal Conexão Sul São Paulo. Como já mencionado aqui no começo do vídeo, hoje eu vou ajudar vocês com três macetes que vão te ajudar a vir morar aqui em gramado. São três ajudinhas básicas que vão te ajudar muito. E para isso você vai precisar apenas de duas coisas. Uma delas é o seu próprio celular e o Facebook. Então, bora lá para o vídeo. Se liga nessas dicas. Você vai pegar o seu celular no Facebook e na barra de pesquisa e procurar por aluguel, casas, gramado e canela. É um grupo público. No caso, eu acredito que você não precise mandar solicitação para estar participando. Lá você vai encontrar aluguéis tanto de apartamentos como casas e até mesmo o quarto para pessoa solteira. Tem pessoal que aluga também os porões. Porão, no caso, normalmente a pessoa que é dona da casa mora em cima e aluga a parte de baixo. E também aqui dentro do próprio grupo, você pode estar fazendo, procurar recomendações. Como aqui no caso, procuro casa ou apartamento, dois quartos, mobiliado, próximo da Catedral em Canela e pago até R$ 1.200. Já esse aluga quartos, sendo ele com essa vista que eu vou abrir aqui, que está incluso internet e PTU, não cobra condomínio, R$ 750,00 e ainda você vai apreciar essa vista todos os dias. Porque primeiro você tem que se estabelecer, ter um lugar para morar, para depois procurar emprego. Olha essa casa aqui. Essa daqui é no bairro Distrito Industrial, é lá em Canela. Com água incluso, são dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de lavanderia por R$ 700,00, com relógio e luz sozinho. Vou dar uma olhada aqui. Agora, como que são as acomodações dessa casa. Olha, tem lareira. Aí, para o inverno, é uma coisa boa. Como dá para ver, é bem espaçosa a casa. Os aluguéis giram mais ou menos em torno disso mesmo, viu, pessoal? Como eu fiz recentemente um vídeo, eu falo mais ou menos o custo, normalmente, de aluguéis em gramado e canela. Fazendo uma pesquisa, sim, normalmente a gente vê que em canela é bem mais barato com relação a gramado. Mas há lugares em gramado que também é em conta os aluguéis. É só dar uma pesquisada. Vou deixar até aqui nos cards para vocês esse vídeo que eu mencionei, que é sobre alimentação, sobre emprego e sobre moradia em gramado. Dá uma olhada lá depois, quando terminar esse vídeo. Agora nós vamos pesquisar somente empregos, gramado e canela. Esse é um grupo privado. Provavelmente você vai precisar estar mandando aí uma solicitação e o administrador do grupo aceitar a sua entrada no grupo para você poder ficar por dentro de todas as vagas de emprego, tanto em gramado como em canela. E já de cara, já nos deparamos com há 39 minutos foi postado que se precisa de office boy. Mais uma vaga aí. No bar, sorveteria e restaurante brasiliano. Está precisando de cozinheiro, garçom, copeiro e os interessados têm que mandar currículo para esse WhatsApp. Claro que há outras páginas, há outros grupos também que você pode estar pesquisando. Mas na pesquisa que eu fiz, eu preferi pegar esses porque esses têm publicações mais recentes. E assim como lá no outro grupo, esse também eu posso procurar por recomendações. Aqui a pessoa está pedindo se alguém sabe de alguma vaga para eletricista. Olha essas vagas que interessante. O Gramado Parques está com um empreendimento novo, um resort. Aqui está precisando de auxiliar de cozinha, padeiro, pizzaiolo, governanta, supervisor, assistente, chefe de cozinha, várias coisas. É só entrar em contato com eles. Sempre bem atualizado esse grupo aqui. Fiquem sempre de olho. Já logo aqui abaixo a gente vê uma vaga para auxiliar de limpeza. Aqui pede todos os requisitos necessários que a pessoa precisa para poder ingressar nessa vaga. Mostra também a jornada de trabalho e de que forma você pode estar enviando o seu currículo para poder ingressar na empresa. Logo mais abaixo também um hotel. Esse hotel é de águas termais. Ele tem várias vagas também. Tem vagas para assistente de governança, auxiliar de recepção, camareira, líder de governança, coordenador de recepção e várias outras. Tem até estágio em RH. E o bacana é que aqui como o Gramado Parques que eu mencionei antes ele de novo está aqui. Ele vai lançar um Termas um Termas aqui em Gramado. E mesmo antes de lançar os empreendimentos eles já procuram por pessoas que se adequem às vagas que eles estão solicitando. Então aqui eles estão precisando de garçom, de cozinheiro, piscineiro, socorrista, técnico em automação, hidráulico e mecânico. Então entre em contato se você se encaixa em alguma dessas vagas e não perca a oportunidade de arrumar um emprego em Gramado e poder morar e se manter aqui. Comenta aqui embaixo nos comentários de que lugar você é, de onde você quer sair e vir se aventurar para morar em Gramado. Agora nós vamos pesquisar sobre Brick Gramado Canella RS. Você foi lá, alugou uma casa e ela não está amobiliada. Nesses Bricks geralmente o pessoal vende bastante coisa assim em conta. Usado, semi novo e até mesmo novo. Como vocês podem ver aí tem desde móveis a calçado lingerie roupa olha aqui móveis novos e usados temos mais de 30 itens para sua casa frete grátis Nesse daqui o pessoal posta até aluguel de casa casa mobiliada mais casa uma máquina de lavar usada lareira uma lareira semi nova olha esse daqui vendo sofá de canto quatro meses de uso um forno elétrico e um ventilador também tem aqui ó sofá retrato quatro lugares R$1.600 guarda-roupa seis portas R$800 armário de cozinha R$800 quatro unidades de puffs dois usados e dois novinhos todos por R$180 é claro gente que tem coisas que vão ser mais caro que são normalmente preço de de loja como se fosse comprar na loja que tem umas coisas que são semi nova ou nova mas também você consegue achar usando aqui dentro do grupo coisas mais em conta e você pode achar de tudo que você imaginar desde celular móveis olha aqui uma fritadeira vendendo guarda-roupa é só pesquisar que você encontra qualquer tipo de coisa e uma dica bônus se você quer ficar por dentro de todas as dicas relacionadas a gramado alimentação emprego moradia dicas de passeio não deixe de se inscrever no meu canal 60% das pessoas que chegam até o meu canal não são inscritas então o pessoal assiste mas acaba esquecendo de se inscrever e isso ajuda muito o canal não deixe de se inscrever pois eu estarei trazendo mais conteúdos mais dicas bacanas para o pessoal que me segue aqui no youtube e aí pessoal gostaram das dicas são simples e prática se você tem o desejo de realmente vir morar em gramado vai lá pesquisa sobre emprego pesquisa sobre moradia não tenho vou vir sem nada só vou vir com a roupa do corpo e uma malinha pesquisa lá sobre comprar alguns móveis usados só para poder começar não deixe de acompanhar o meu canal porque eu sempre vou estar trazendo dicas importantes para você então já sabe fortalecendo de novo se inscreva no canal e de preferência ative o sininho para quando for postado um vídeo meu e já o youtube pegar lá e te notificar tem vídeo novo lá da michelle bora lá assistir agora fique com o depoimento da minha colega rose que eu consegui ajudar com algumas dicas dá uma olhadinha nessa família bacaninha ei gente tudo bem com vocês o meu nome é rosineve sou de belo horizonte minas gerais oi gente que é o rodrigo filho dela sou de minas gerais também belo horizonte e eu o maridão dela de belo horizonte também nós viemos morar em gramado rio grande do sul e este é o nosso paraíso onde escolhemos para morar no início programamos apenas umas férias em gramado comecei a pesquisar no youtube sobre passeios em gramado e foi onde encontrei o canal da michelle cardoso pelo qual peguei várias dicas de lazer ao mesmo tempo começamos a ter a ideia de virmos morar em gramado pesquisamos sobre cursos para meu filho menor e emprego para meu esposo hoje com um mês e meio que estamos em gramado já alugamos uma casa para morar já iniciamos o processo de buscarmos emprego tudo está fluindo tudo está fluindo bem para você que também sonha em vir para gramado basta se programar juntar uma grana e pesquisar bastante inclusive aqui no canal da michelle cardoso vocês encontrarão grandes dicas grande abraço ao povo mineiro grande abraço a todos vocês o vídeo era esse pessoal espero que vocês tenham gostado que tenham pegado lápis e papel tenham anotado e que isso ajude a reforçar o desejo que vocês têm de vir morar aqui em gramado se inscreva curta esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma e já deixando aqui o spoiler do próximo vídeo você aí turista acha que você tem que desembolsar quantos mais ou menos trazer quantos mais ou menos de dinheiro para poder aproveitar 100% gramado então fique ligado no próximo vídeo eu sou a michelle cardoso e esse é o meu canal muito obrigado por me acompanharem e que agora com algumas imagens da família da Rose como inspiração para você um abraço Rose para você e para sua família também quero deixar um abraço e um beijo também para minha família que me apoiou muito 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 com esse canal e até a próxima ah pessoal antes que eu me esqueça que eu já me esqueci a gente está com um instagram novo agora vou deixar aqui embaixo para vocês e como vocês viram eu estou novamente sem cenário porém estou aceitando dicas de como decorar o novo cenário então vai lá no insta e manda para mim no direct algumas dicas de cenário que tem a ver com o conteúdo que eu trago para vocês e é isso daí pessoal um grande abraço e tamo junto o tchau Amém. 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 Amém.